Oi gente, tudo bem? Pra você que não me conhece, prazer, eu me chamo Valesca, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trouxe o tutorial desse esfumado aqui pra vocês em tons quentes é uma proposta super linda e muito usável pra basicamente qualquer ocasião com um cantinho iluminado, um esfumadinho aqui de três tons se não perder nenhum vídeo, não esquece de ativar o sininho, tá? porque tá saindo dois vídeos por semana e é isso, tá bom? um mega beijo e acompanha o vídeo se embora meu povo comece esse tutorial, eu decidi fazer um esfumado alongado de tons quentes assim, um laranjinha, né? eu gosto muito desses tons e eu acho que eu combino muito com esses tonzinhos, sabe? então vamos lá, vou começar a pegar porque minha paleta tá de aglivo as coreszinhas que eu vou usar, gente, vai ser, ó esse tonzinho aqui, que é um mostardazinho tipo, não sei nem explicar a cor dele estão vendo? É essa corzinha aqui, ó depois eu vou vir usando, nem sei qual cor vou vir com essa eu quero usar poucos tons uma esfumadinho desses dois tonzinhos, ó e o meu último tom eu acho que vai ser um marronzinho só no cantinho mesmo pra não dificultar a vida de ninguém, tá? porque eu quero todo mundo fazendo esse olho tá? então a primeira coisa, gente, é pegar um corretivozinho, tá? pra poder preparar a sua pálpebra vou aplicar aqui na minha pálpebra vou vir com a minha esponjinha que eu não sei cadê a cheia aplico aqui só com batidinhas minha pele já está feita pronto agora eu vou começar pegando a minha primeira cor vou começar aqui do meu cantinho e vou fazendo esse movimentinho, ó de vai e vem até aqui o meu ponto alto seguindo a proporçãozinha, ó arredondado, tá? porque se eu vier com ele muito aqui, ó assim, eu vou acabar deixando o meu esfumado quadrado certo? pigmento eu tenho que voltar várias vezes na minha sombra, gente pra poder pigmentar observa que aqui está mais escuro do que aqui, ó justamente porque está mais pigmentado eu trazendo pra cá eu trago também o restinho e vou começar a esfumar essa cor fazendo um movimentinho circular agora eu vou começar a dar um acabamentozinho alongado e vou dar esse puxadinho aqui pra fora, ó vou pegar só mais um tiquinho de produto e vou levando pronto vou vir com o meu segundo pincel que vai ser um pincelzinho menor esse pincelzinho aqui pequenininho da Levangir aí eu vou pegar o meu laranjinha e vou começar a aplicar aqui nessa região com batidinha só pigmentando também vou fazer apenas nesse cantinho aqui externo não vou levar pra dentro não só aqui abaixo da da minha primeira cor e eu começo a unir com o movimentinho circular as cores aqui eu também levo um pouquinho pra fora aí eu vou vir com o meu primeiro pincel com um pouquinho da minha primeira cor reforço um pouquinho dou um acabamentozinho aí com o mesmo pincel o pequeno pequenininho eu vou vir com aquele meu marrom só dando batidinhas aqui nesse canto pronto aí nessa região aqui eu vou dar só uma limpadinha com a minha esponja pra fazer a transiçãozinha porque aqui vai vir as cores mais claras certo? aí eu tava pensando em colocar um douradinho aí gente eu vou colocar esse iluminador aqui da Mari Saad na cor rosé gold e vou aplicar porque eu acho que vai ficar super legal olha só que mara que vai ficar pronto aqui se você quiser dar uma retocada nas outras cores você pode eu vou vir um pouquinho mais aqui com o marrom o laranjinha você pode estar retornando também e agora eu vou fazer o esfumado o esfumado inferior eu vou pegar um pincelzinho menor eu vou utilizar gente da sombra mais escura até a mais clara ou seja eu vou vir com o marrom lindo ó gente fiz esse outro lado já colei os cílios acelerei o processo dos cílios meu povo porque eu quero gravar um vídeo bem específico falando apenas sobre a aplicação mas eu fiz nada demais tá e a mesma coisa da sobrancelha tem vídeo aqui no canal de como eu mostro como é que eu faço minha sobrancelha esse vídeo é bem antigo eu vou dar uma atualizada porém eu confesso que não mudou muita coisa desde o meu último vídeo desde o meu último vídeo de correção de sobrancelha é da mesma forma e é isso tá gente esse foi o tutorial desse esfumado maravilhoso aqui um alongadozinho mais uns tonzinhos mais quentes super fácil de fazer eu quero ver vocês reproduzindo tá certo se você gostou desse vídeo não esquece de se inscrever aqui no canal de clicar em gostei e comentar bem muito aqui e dar ideias né de vídeos também que agora que eu tô nesse retorno de youtube eu gosto de receber bastante ideias e é isso gente um mega beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau